Tamo junto galera, tô vindo aqui hoje, né, fazer essa homenagem pra essa criatura que eu amo, a minha primeira sobrinha, né, na verdade minha única sobrinha, Eloá de Jesus. Eu tenho certeza que ela vai tá assistindo esse vídeo, né, e como ela tá inteligente demais, ela vai compreender que o tio dela ama muito ela. Eu queria compartilhar, né, dividir com vocês esse momento aqui de homenagem, né, de homenagear as pessoas queridas. E minha sobrinha faz parte da minha vida, eu amo demais essa criaturinha linda, né, a Braba. Tá aniversariando nesse exato momento, né, comemorando o aniversário dela lá na Ilha de Itapari. E é isso aí, tamo junto. Eloá de Jesus, te amo, beijo no coração, seu tio tá aqui com saudade, coração apertado, mas logo, logo a gente vai se ver, tá bom? Beijão, titia, te amo, o tio te ama demais.